Bom, galerinha Voltando aqui agora com o nosso PDOzinho aqui, ó Bizinha 125, que tá dando um problema Aquela que eu já falei pra vocês Da parte elétrica Fussaram, fuçaram, fuçaram no carburador dela E só fuçar no carburador não resolve, tá? A falta de manutenção É o maior problema Tá? Vamos ver? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Como eu mostrei antes Filtro de combustível dela, ó Você não consegue nem mais ver o que tem aqui dentro Mangueira, ó, já tem sinal de vazamento Tá corroída Eu substituí a mangueira inteira do Tanque de combustível até no carburador Vou pôr um filtro original Honda também Só que um pouquinho maior do que esse Tá? E vou mostrar pra vocês, ó Como vocês podem ver Como aqui tá bem escuro Aqui dentro, ó Eu limpei o melhor que deu pra limpar Mas ainda ficou Como aqui, ó, nessa parte tá mais escura Que é o óleo Que oxida Por você usar ali demais Se você ver, então, a porca aqui, ó Olha as marcas na porca Da ponta do virabrequinha Foi mexido sem chave Tá em critério Essas partes escuras aqui, ó São óleo contaminado Óleo velho Vê? Olha lá Tá? E a responsável aqui pelo probleminha, ó Foi essa bobininha aqui Que ela fechou curto Vou substituir ela agora Tá? Já vou substituir ela E olha aqui, ó Conforme você não vai trocando o óleo Olha como é que elas vão escurecendo as outras bobinas Vai até queimar Até fechar curto nos induzidos E elas queimarem Bom, então a bizinha aqui Eu vou agora adiantando ela Trocar a mangueira de combustível Trocar o filtro de óleo Trocar a bobininha ali E vamos sanar o probleminha dela Beleza? Bom, vamos agilizando E vamos fazendo agora aqui Mais um pouquinho Porque a falta de manutenção Que eu mostrei pra vocês É o que impera Então Não deixe de fazer a manutenção do seu vírus Faz direitinho Porque o barato sai caro Você vai deixando, deixando, deixando E vai só dando mais problema ainda Valeu? Bom, galera Gostou dos nossos vídeos? Dá um likezinho Dá um joinha Se inscreva aqui no nosso canal do Youtube Na descrição tem o endereço da nossa fanpage No Facebook Vai lá, dá uma curtida Se inscreva lá Nos compartilhe Nos siga em suas redes sociais Valeu? Eu fui, galera E aí, galerinha? Belezinha? Bom dia Bom dia P.D.O. diurno É, hoje é diurno O barato tá louco Eu sou o Furlano Aqui no nosso Furlano e Motos Bom dia pra vocês que estão aí Mostra pra vocês a vizinha da parte elétrica Que já tá quase pronta Tá? Mostra pra vocês aqui, ó Foi substituído na vizinha Primeiramente Como é padrão aqui nosso, né? Meu padrão Furlano e Motos A motocicleta Toda desmontada É lavada Pra ser Encerada e polida Ok? Bem lavadinha Mostra chamar a atenção pra vocês aqui, ó Essa daqui Era mangueira de combustível velha Com filtro de combustível velho Tá? Que iria No lugar dessa daqui Tá? Então eu vou Pôr ela ali Mangueira de combustível novinha Substituída Desde o tanque Filtro de combustível original Honda Filtro original Honda De combustível Pra não ter dor de cabeça Até no carburador A motinha tá prontinha Tá belezinha Patinho de freio dianteiro Substituído Lavadinha Aqui a parte de carenagem dela Que já tá desmontada Foi lavada Totalmente lavada Por dentro também Padrão Forlane Tá? Do jeito que eu gosto Tem que ser Não é porque uma parte Que você não vai ver Que você não vai lavar, né? Que você não vai dar o talento Isso daí também serve Pra carenagem frontal dela Que tá bem judiadinha Bem cheia de risco Mas por dentro Também Lavadinha Não menos importante O porta-objetos e banco Que tava tudo sujo Como vai ter as fotos Na nossa fanpage do Face Banco Tudo seguindo O padrão Aqui da Purlane Modus Do jeito que eu gosto Bom Vizinha tá aqui Lavadinha Bonitinha Tá? Panelzinho aqui Já não tem mais o que fazer No coitado Descaso Não tem muito o que fazer Tá? Bobina Bobina pulsativa Trocada Junta de motor Óleo Tudo bonitinho Junta original E essa daqui É a vizinha Da elétrica Tá? Eu vou Deixar ela esquentando Agora Tá? Vou pôr ela pra esquentar Hoje é sabadão Tá? Então hoje Eu tô de bermuda Hoje eu tô mais live Tipo que tá calor aqui Tá quente Macaramba Tá muito quente Vamos pôr ela pra funcionar Tá ligada Bias Que eu vou medir agora Com o termômetro Tá? Vou pegar o termômetro Enquanto isso Vocês ficam vendo Ela funcionando Não vou pegar o termômetro Não vou pegar o termômetro Não vou pegar o termômetro A tua cabeça Não vou pegar o termômetro Bom galerinha, voltei Vamos medir a temperatura desse motor Vem comigo Acabei de dar partida nele Vamos medir a temperatura dele 28 graus e meio Temperatura ambiente Cilindro 27,8 Motor então 24 Válvula Também 23,8, 24 Geladinho, geladinho Vamos ver o metal aqui do tanque de combustível Temperatura ambiente 24,8 graus E ela funcionando Fria Como toda carburada Funcionamento irregular, frio Ok Vamos fazer mais uma marcação A gente temperatura 23,3 36 no cilindro Vamos lá na vela 37 39 Cadê sorte Carburador Coitado 23 graus Escapezinho deve estar mais quente Né Escapezinho dela Marcando 153 159 graus Celsus No escape É pra vocês ver como é que a coisa já esquenta Por isso que não pode vacilar com troca de óleo Nem nada do gênero Tá Bom galera Então mostrando Mostrei pra vocês Né Banco Tudo certinho Medi a temperatura E agora Vamos Terminar a montagem dela Deixa eu pôr a ferramenta no lugar Que a bizinha Opa Já já vai pra casa E eu já já vou chamar vocês Pra ver ela montada E encerada Bonitinha pra entrega Ok Ok E aí galerinha Belezinha Bom dia Bom dia Olha o Furlane aqui na nossa Furlane Modus Olha eu aqui de novo né É Olha eu aqui Bizinha 125 da parte elétrica Final do PDO dela agora tá Como todo mundo sabe Não sai daqui Se não tiver lavada Encerada Polida Linda Bonitinha Mas como eu mostrei pra vocês Aqui não vai dar pra fazer milagre Tá A parte da carenagem Que tá ralada E ela tem um trinco Então não adianta nem querer polir Aqui tem que substituir mesmo Tá No restante Onde deu pra fazer Pra amenizar a rugosidade dele Foi feito Aí você tá olhando No Furlane Mas Tão preto Tão Feio Tão opaco Né Então vamos sair daqui Vamos pro lado de cá Que não tem tanto risco Né Você tá vendo Uma mancha branca Como sempre né Mas tá tudo opaco Meu Deus do céu Tá opaco Tá opaco Tá opaco Não tá bonito Eu concordo Plenamente com vocês Eu concordo Mas Como toda Sai daqui lavada Enserada Bonitinha Eu recorro ao meu colega O chumaço de algodão É o chumacinho de algodão Esse aqui veio meio Esquisito Que ele tá enrolado Num Num papel Tá Então Então Não tem muito Chumaço de algodão É É meu chumacinho Vamos lá Vamos lá Bom Aqui Como vocês estão cansados de saber E vocês já viram bastante Né Só no carinho Só no capricho Alisa ela Passa a mão nela E trata com todo carinho Bota o chumacinho de algodão Do lado Fofinho E começa a alisar Sacaram? Olha eu aqui Tá me vendo Na ponta do meu dedo Eu aí Beleza? É isso aí galera Vamos Passando Vamos Alisando Sem pressa Tá Fazer uma coisinha Direito E bonita E deixar ela bem gostosa Ao toque Tá O legal é você não Extrapolar Na força E deixar ela bem gostosa Bem suave Para o toque Que o toque É o mais importante A proteção dela Lógico Também é muito importante Mas Vocês sabem que É muito gostoso Ela ao toque Então Vamos passar mais um pouquinho aqui Isso meus queridos É assim que a banda toca Se você for fazer For lavar Encerar ela na sua casa Tá Como eu fiz no outro tutorial Da XRE300 Da vermelha Imagina que ela No momento de você estiver Inserando É tudo de mais gostoso Que você tenha Então Carinho Amor Tá E dedicação Para ela Como sempre Olha lá Vocês veem que eu não estou Pondo força É jeito Tudo se traduz A jeito Passando Acertando Isso Olha eu de novo Oi Tudo bem Aí Bom A silhueta Do Corpicho Já fiz Não é porque A carenagem dela Que está danificada Eu também não vou passar Aí vai ser sacanagem Eu fazer isso Então passa Já estamos aqui O Júnior E a Uiara Também adoraram A Fezoca Ruiva A ruivinha deles Ficou Show de bola Apaixonante E é assim que a banda toca Comigo Vocês sabem Meus Queridos leitores Ouvintes E acompanhantes Que a banda toca Assim Então Vamos lá no chumacinho Mais um pouquinho É Isso aí Alisa ela Trata no carinho Passa a mãozinha Está passando Em frente A sua casa Com ovos fresquinhos Diretamente da granchinha Cartela com 30 ovos Apenas Nove reais Isso mesmo Uma de aça Cartela com 30 ovos Apenas Nove reais Que vivemos Muitas novidades Para você Atenção Passa Com o Deus Ouvos Por nota É um carro Passando Em frente A sua casa Venha conferir Atenção 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 Roda de Casa Com o carro De ovos Que está passando Em frente A sua casa Com ovos Vecinas Diretamente A gente Cartela com 30 ovos Apenas Nove reais Que surpreso Uma de aça Cartela com 30 ovos Apenas Nove reais Que temos Muitas novidades Para você Atenção 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 Ouvos Ouvos É um carro De ovos Passando Em frente Em frente Atenção 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 Roda de Casa O carro De ovos Que está passando Com o fim Da sua casa Com ovos Esquilhe Atenção Ouvos Atenção Atenção Ouvos Atenção Atenção Ouvos Atenção Ouvos Atenção Ouvos Atenção Atenção Ouvos 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 Atenção Atenção Ouvos Atenção Ouvos Atenção Ouvos Atenção Ouvos Bom, vocês podem ver que eu abro o chumacinho, abri de novo e terminando, porque a dona dela tá aqui, já tá querendo me dar umas porradas, né? Ela tá muito brava, porque ela quer andar. Então vamos terminando ela aqui, vamos fazendo, né? Isso aí, bonitinha, passar aqui no farolzinho e vai ficando tudo certinho. Passa aí de cá, agora passa de cá. Tá tranquilo hoje, meu bem. Hoje tranquilinho. E aí, vamos lá, terminando a cera. Depois que você repassou, no caso é só abrir o chumacinho de algodão. E olha eu ali de novo, tá bonito, né? Olha lá, tá lindinha. Falta só um pouquinho de amor e carinho nela, mas... devagarzinho a dona dela chega lá. É, de gavarzinho ela chega. Bom, de novo, né? O chumacinho de algodão salvou a pátria, fazendo a nossa enceradinha básica, né? Enceradinha básica. Ela agora ficou lindinha, né? Vocês estão já vendo, ela tá bonitinha. Tirando esse ralado aqui, o brilho da luz. Tá gostoso o toque, ó. Tá, tá delícia, tá delícia. Aqui então ficou melhor ainda, ó. Até arrepia. Bom, tá pronta, tá no jeito. Vai pra casa, lavadinha, enceradinha, bonitinha. Selinho de qualidade. Que sem o selinho, a minha inspeção, aprovação final, não vai embora. Apesar que sou eu que faço tudo. Então, né? Fica até bem incoerente usar essa frase. Mas, eu uso e reviso, antes de mandar embora. Bizinha aqui, tá prontinha, tá no jeito. O proprietário dela agora vai levar lá pra casa. E mais uma motoca pronta, ok? Bom, galerinha, gostou dos nossos vídeos? Dá um likezinho, dá um joinha. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. Na descrição aqui embaixo tem a nossa fanpage do Face. Dá um pulinho lá. Se inscreve também lá. Nos compartilha, nos siga em suas redes sociais. Manda suas perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder. Valeu! Abraço, galera. Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.